Música Muito bom dia no ar para você que não compra sem pesquisar o Taroubota Móvel desse domingo dia 25 de agosto de 2024 Gente, estou aqui na Zenimotors, muitas ofertas em veículos seminovos, veículos com qualidade e ofertas também na linha 0km É meu amigo, linha Toyota para você aqui na Zenimotors Eduardo, chega mais, bom dia meu amigo Bom dia Osni, bom dia a todos Estamos aí mais uma vez com vocês para te dar um show de ofertas e carro com qualidade e procedência Vamos começar com o cilindro Corolla Autos Premium É um carro praticamente zero emplacado, com toda garantia de montadora Um carro com perícia certificado, um carro 23, 24 Venha conhecer e se surpreender com a economia e a qualidade e o desempenho de um carro híbrido E esse carro também com condições diferenciadas Precisando financiar com as melhores condições do mercado hoje Com as mesmas taxas de veículo zero Esse carro está disponível na Zenimotors Venha, confira, faça um test drive e se surpreenda com o desempenho e a economia do carro híbrido Está aí a sua disposição aqui na Zenimotors Como o Eduardo disse, venha para cá, faça um test drive Veja de perto o carro porque realmente é uma ótima opção para você Aqui na Zenimotors, a sua concessionária Toyota Em Toledo, Brasil Carveículos é onde eu estou Aqui na rua São João, o estoque aqui sempre renovado Agora é contigo, Claudio, bom dia Bom dia, Rafael, bom dia pessoal Estamos aqui hoje na Brasil Carveículos repleto de ofertas para você Semana carro fácil, super fechamento de mesa Brasil Carve Olha só, esse lindo Renegade 2022 Motor 1.3, turbo, longitude, modelo Top de linha, gente Carro com apenas 50 mil quilômetros rodados E o precinho para o lado especial Hoje na Brasil Carveículos é por apenas 112 mil e 900 Temos também essa linda T-Cross Ano 2022 Gente, 1.0 turbo, confortline Carro top para você Único dono também, baixíssima quilometragem E o carro é show, olha só Multimídia, completação, câmbio automático 1.0 turbo, TSI E o precinho super especial 113 mil e 900 Mais um carro na cor azul, gente Olha só, esse lindo HB20 Ano 2022 Desculpa, 2024 2024 com 11 mil quilômetros rodados Com o precinho super especial nesse carro hoje Olha só, só comprar aqui na Brasil Carveículos Por apenas 96 mil e 900 Não perca tempo procurando, com eu para cá Maior estoque de seminovos de Toledo e região Você vai encontrar aqui Veículos de qualidade Veículos de procedência Veículos periciados Todos com laudo aprovado E você leva para casa Um ano de garantia, motor e câmbios Cliente feliz é cliente Brasil Carve Bom dia pessoal Mais um domingão de entusiasmo De alegria Por poder estar aqui, né Mais uma vez agradeço a sua atenção A sua audiência E vamos aos carros Tem muito carro, pode ver A loja está lotada aqui Tem carro de qualidade Carros tops para você Vamos começar com esse Argo, gente Olha só Argo Drive 2019 Placa do Paraná O carro é impecável Olha só O Drive ele vem com esse multimídia Ele tem um painelzinho com comandos Só no volante Um carro bonito Placa do Paraná Preço desse carro Gente, corre para cá Só 55 e 900 E pegamos seu carro na troca também Outro carro aqui Esse carro entrou essa semana Gente, olha que carro maravilhoso Esse é um Peugeot 208 2020 Ele tem câmbio automático 6 marchas Esse já é o câmbio 6 marchas Um câmbio confiável 2020 E outro detalhe Olha só Roda de liga leve Olha a qualidade do carro, gente Preço desse carro 59 e 900 E eu vou te falar o diferencial, tá Esse carro é o menos rodado A venda desse ano do Brasil O carro tem apenas 8 mil quilômetros, gente Olha lá 8 mil 729 quilômetros Câmbio automático, multimídia Novo carro para você Preço notório Preço de tabela FIP O menos rodado do Brasil Com 8 mil quilômetros Só 59 e 900 para você Agora nós vamos falar Sobre a Star Proteção Veicular Que é a maior do sul do país Dedé, quero saber o seguinte Proteção Veicular Cobre tudo aquilo Que o seguro convencional cobre? Isso, Osni Cobre Temos as coberturas, né Só que as coberturas são maiores, né Vamos supor terceiro, né Cobertura para terceiro Nós chegamos a 2 milhões De cobertura contra terceiro, né Mas além da cobertura contra terceiros Quais as outras proteções? Então, a gente cobrimos 100% Da tabela FIP dos veículos Temos danos morais e corporais De 120 mil Guincho ilimitado em caso de colisão Sem perfil de condutor Sem consulta SP6 Serasa Cobrimos também enchente Senão da natureza também Proteção Veicular Entre em contato agora Através do WhatsApp Uma das equipes mais antigas E tradicionais do Brasil Mais de 10 mil carros vendidos Os maiores índices de satisfação O melhor atendimento Tradição 23 anos presente Vem para Notoia Notoia Veículos Bem, Eduardo, vamos em frente então Com as ofertas das Animotors E aqui nós temos um Nivus Que é o que? Esse Nivus é um Highline 2222 Com apenas 23.500 km Carro periciado Certificado na perícia Carro com procedência Todas as revisões feitas na concessionária Com garantia de montador ainda Carro disponível Com condições diferenciadas Esse veículo, esse final de semana Falou que viu na tabula do automóveis Vem para cá Que vai abaixo da FIPE Abaixo da FIPE? Abaixo da FIPE E precisando financiar Não é porque é um Volkswagen Que você não vai ter a oportunidade De financiar diretamente Pelo Banco Toyota Com as opções Com as melhores taxas Hoje do mercado Confirmando que ano Que é esse carro? 2222 Com apenas 23.500 km Rodado 23.500 km Ano 2022 Olha Olha aí Comprovando então O que a gente diz Boas ofertas Estão aqui Na Zeni Motors Bem, agora eu estou com o Fernando No Mercadão do Automóvel Em Cascavel Uma avenida Rocha Pombo E eu chamo sua atenção Para estas ofertas Bom dia, meu caro Fernando Um bom dia, Osni Lembrando que no Mercadão do Automóvel Você tem zero de entrada Taxas especiais E parcela Até para 90 dias a primeira E estas condições Valem para esta EcoSport? Vamos lá EcoSport 2008 1.6 Câmbio manual Apenas 34.900 34.900 E pode ser com zero de entrada Na sequência Chevrolet Onix 2015 LS Esse carro 1.0 completo Por apenas 47.900 Esse carro aí precisa de entrada Esse precisa de uma entradinha Mas lembrando que a entrada Depende muito do CPF, Osni Tá certo então E aqui nós temos um Astra Chevrolet Astra 2.0 Completo esse carro 27.900 Zero de entrada Eu consigo taxa especial nesse carro Olha aí que beleza Zero de entrada neste Astra Para você Aqui no Mercadão do Automóvel Mais uma oferta, Fernando Para você que busca um utilitário de qualidade Eu tenho essa estrada 2021 Endurance Por apenas 76.900 Você pode adquirir este bem Fernando, aqui temos o Sandero Isso aí, Osni Esse é um Sandero Privilege 2013 Carro com baixa quilometragem Lembrando Zero de entrada Você consegue taxas especiais Parcela até 60 dias Por apenas 37.900 Você pode levar este Sandero Zero de entrada Moleza Cerato Isso aí, Osni Um Cerato Esse 2012 Carro 1.6 automático Por apenas 47.900 Meu amigo, é possível você fechar o negócio Através do WhatsApp Entre em contato agora Confirmando que ele está aqui À sua disposição Daqui a pouco eu volto com mais Bueno Semi Novos Avenida Tancredo Neves Ao lado da Caixa Econômica Federal Aqui ao meu lado Tiago Bom dia pra você, Tiago Bom dia a todos os amigos e clientes Da Bueno Semi Novos E hoje vamos dar início com esta Linda Zafira Ano 2011 Veículo 7 lugares Motor 2.2 flex Completinha Por apenas 39.800 E aqui do ladinho De ano 2022 Tá bonito Lindo o Onix LT2 Esse é o mais completinho Da categoria Por apenas 74.800 E temos este Gol De ano 2016 Gol Comfortline Ano 2016 1.6 completo Por apenas 46.800 E este HB20 Que está impecável HB20 2016 Com apenas 69.000 km rodado No valor de 52.800 Vamos falar agora deste Fiat Seargo Também está lindo Novinho 2018 Argo Drive 2018 Com baixa quilometragem Por apenas 54.800 E aqui de ano 2014 Este aqui dá pra financiar Até 100%? Celta 2014 100% financiado Parcelas a partir de 899 Gente A parcelinha é baixinha E tem muito mais pra você Daqui a pouquinho Porque é só o comecinho Né Thiago Hoje promete Hoje promete As melhores taxas Aqui o teu veículo Vale até a FIP Pode estar me chamando Pelo número 45 999 64 05 43 Pelo WhatsApp Agora mesmo Pessoal Osmar está aqui Funcionando os carros E eu vou te falar Exatamente desse carro Que está aqui Esse carro acabou de chegar É um Versa 2019 Com 80.000 km Esse carro Gente Foi feito a vistoria Ele tem a pontuação máxima O carro não tem nenhuma repintura É um carro realmente novo Sedã 1.6 4 pneus novos É o que o pessoal Está procurando Para Usar no dia a dia Para viajar Final do ano Por que? Aqui você tem A mecânica confiável Nissan Certo? Porta-malas Excelente Espaço interno Entre-eixos Um dos maiores Da categoria O espaço Para quem está atrás É muito grande Motor 1.6 E 100% De originalidade No carro Corre para cá Tudo isso gente Por 62,900 Aquilo que eu te falei Qualquer carro Que nós temos Se achar um com a qualidade Igual ao nosso E o preço Pode vir que a gente cobre Notório Veículos A escolha certa Está aqui Há quase 24 anos Com você Quer mais detalhes Desse carro Tem o nosso site Notórioveículos.com.br E segue a gente no Instagram Que a gente já segue você De volta também Premier Veículos É onde estou Aqui na rua Arnaldo Estrela Esquina com a Jacarezinho É lógico Sempre com o estoque Renovado E aqui todas as vantagens E facilidades Para você adquirir O seu novo carro Bom dia Rafa Bom dia pessoal Do Taroba Automóveis Então vamos conferir As ofertas agora Com a Nay Dando início Com este Golf Este é o Celta Esse é o Celta Isso mesmo Financiamento 100% Facilitado Mesmo sem CNH Celta 2009 Parcelinha de R$ 6,99 Mensal Parcelinha baixinha Para você Vamos agora Com esta Fiat Strada Também um veículo Muito procurado Isso mesmo Fiat Strada 1.4 Flex Ano 2020 Com certificado Na perícia Por R$ 59.900 Agora olha só Que espetáculo está Este Prisma Está lindo Lindo Prisma 1.4 Flex Ano 2016 Carro completo Aprovado Na perícia Por R$ 54.900 Jeep Renegade 1.8 É automático Motor é flex De ano 2016 É completinho Com perícia aprovada Por R$ 69.900 Aproveite E mande agora Sua mensagem Fale com a Nayara Com certeza Que você vai encontrar Muitas facilidades Mas tem que falar Com a gente Isso mesmo Atendimento online Chama no WhatsApp A gente já começa Uma negociação E para esta semana Aqui na Premier Tanque cheio E transferência Premier veículos Aqui não perde negócio Moratel e Veículos Rua Jacarezinho É onde estou Com o estoque Renovado para você Jefferson Bom dia Bom dia Rafaela Bom dia amigo Taruba Automóvel Moratel e Veículos Telefone de plantão Está no rodapé É oferta Para faturar hoje Patrão quer vender Começando Nivus Highline Ano 2022 Por apenas R$ 118.900 Procura uma Fiat Strada Gabine dupla 1.3 Freedom Trinta e seis mil Quilômetros Por apenas R$ 94.900 A vista Capture 1.6 Manual Ano 2019 Por apenas R$ 78.900 E essa oferta Que está esperando Você aqui na Morateli Golf 1.4 Highline Ano 2017 Carro impecável Câmbio automático Por apenas R$ 104.900 A vista Lembrando que Esse carro É câmbio Aizinha Câmbio Toyota E não É o TSG Carro com quatro Pneus novos É oferta Esse domingo É para o Taroba Automóvel Segurem na poltrona Que daqui a pouco Eu volto Com o segundo bloco De ofertas Show Car Automóveis É onde eu estou Aqui na Avenida Rocha Pomba É claro Que tem ótimas Ofertas Para este domingo E o WhatsApp Já está no vídeo Para você iniciar A negociação Agora mesmo Aqui ao meu lado Está o Eduardo Bom dia Bom dia Tudo bem Vim aqui apresentar As ofertas Para vocês Deste final de semana Estaremos de plantão Este final de semana Até as 5 horas da tarde Com muitas ofertas Para vocês E dá uma olhada Nesse lindo Cruze LT De ano 2022 Com apenas 40 mil quilômetros Isso mesmo Para você que quer dar O seu carro usado Eu pego e pago Até a tabela FIP Continuando Dá uma olhada Nesse lindo Focus Hatch De ano 2012 Com apenas 130 mil quilômetros Perícia aprovada Quatro pneus novos E você começa a pagar Só daqui 90 dias E mais uma oferta Deste final de semana Dá uma olhada Só nesse tida Ano 2011 Com bancos em couro Teto solar Perícia aprovada E abaixo da tabela FIP E neste domingo Tem atendimento especial Para você Aqui na Avenida Rocha Pombo Na show cara automóveis É isso né Eduardo Até que horário Exatamente Até as 5 horas da tarde E para você Que der de fora Entregamos no conforto Do seu lar Gostou né Já entra em contato WhatsApp Está no vídeo Bem agora Eu chamo a sua atenção Para mais duas ofertas Aqui da Zenimotors Olha aqui ó Onix Este aqui é o modelo Premier É um carro turbo Que ano que é Eduardo? Isso mesmo Nhi Esse carro é um Premier Um Onix Um sedã 1.0 turbo Carro 22-23 Com baixíssima KM Carro certificado Na perícia Com extrema qualidade Você que procura um carro Mais próximo possível Do zero Vem para a Zenimotors Aqui nós temos Todos os nossos carros São periciados Aprovados E tentando sempre Deixar o mais próximo Do zero possível Também com condições Diferenciadas E esse final de semana Esse veículo Se vem aqui Abaixo da tabela FIP E o Zinho Mais uma oferta Abaixo da FIP Para você aqui Na Zenimotors Olha aqui ó Creta Isso Você que procura uma SUV Com qualidade Procedência Essa Creta É uma Limited 1.0 turbo 21-22 Também carro Com procedência Qualidade Que você só acha Aqui na Zenimotors Nossos carros São todos Eles são periciados E tem que ser aprovados Então Para te dar o que? Maior confiança Tranquilidade Na hora da sua compra Também com condições Diferenciadas Esse veículo E também É um Hyundai Mas você pode aproveitar As melhores condições De financiamento Diretamente pelo Banco Toyota Com as melhores taxas Hoje no mercado Meu caro Diz para mim uma coisa Veículo usado Você tem opção De financiamento Também com balão? Temos condições Balão Semestral E anual Com as melhores taxas No mercado Faça uma simulação Sem compromisso Ligue Eu faço a simulação Para você na hora Entre em contato Através do WhatsApp Com a Zenimotors Pessoal Esse carro aqui É para quem gosta De desafio Eu lanço O desafio Para você Que está assistindo O programa Para você me apresentar Um carro Com a quilometragem Menor E com a qualidade Maior Mas não adianta Perder tempo Que você não vai achar Essa é uma Ouroc Dinamic 2017 Gente Carro está molhado Estava lavando o carro Não foi nem seco Chegou agora Placa BA Tirado no Paraná Ela já é igual Praticamente A modelo A Zero Que já é Frentinha nova Tem esse Para-choque de impulsão Com faróis auxiliares Tem mais faróis auxiliares Aqui E vou mostrar a interna Desse carro para você Gente Olha que lindo Esse carro por dentro Ele tem os volantes Em couro Tem o multimídia Olha os bancos Especiais E o detalhe Esse carro Tem só 65 mil quilômetros Originais Único dono Um carro Zero para você Então eu te lancei o desafio Se achar um carro desse No Paraná Com quilometragem mais baixo Com qualidade superior Por 74 mil e 900 Nós vamos cobrir a oferta Ouroc Dinamic 2017 Único dono Com 65 mil quilômetros Para você aqui no Notório Centro de Eventos de Cascavel Esta é Feira Alto E quem está na Feira Alto É a Ponto 1 Veículos Vai me acompanhar O Matheus hoje Bom dia para você Matheus Bom dia Rafa Bom dia pessoal da Tarouba Vem para a Melhor do Paraná Que aqui tem oferta de verdade Só na Ponto 1 Veículos Acompanha aqui as oportunidades incríveis Para você que quer trocar de carro Ou comprar seu carro novo E olha aí Para dar início Este HB20 está bonito Este aqui é o Sedan Matheus Este HB20 Sedan de ano 2019 Carro com perícia premium Com apenas 60 mil km rodados Em promoção aqui na Ponto 1 Veículos De 69,800 Por apenas 65,800 Ponto 1 Veículos Aqui na Feira Alto Centro de Eventos de Cascavel Mais um HB20 Mais um HB20 Sedan Este na cor branca Mais um Sedan E este aqui 2014 Com também um motor 1.6 Completo Muito procurado aí Também com oferta na Ponto 1 Veículos De 51,800 Por apenas 49,800 Vem para cá E aqui nós temos este Voyage Que é 1.6 É 2022 Veículo também muito procurado Muito procurado Mecânica confiável Para você que está procurando Um Volkswagen Sedan de qualidade Nós temos aqui Com motor 1.6 Baixa quilometragem De 70,800 Por apenas 63,800 Ponto 1 Veículos Aqui na Feira Alto E tem taxas especiais É claro Tem também muito mais Que você vai acompanhar Daqui a pouco Então fique aí ligadinho com a gente Já eu volto Mais informações para você Sobre a Estar Proteção Veicular A maior do sul do país Dedé O seguro convencional Tem preços diferenciados De acordo com o perfil Do contratante Proteção Veicular Tem isso também? Não, não A gente não temos Perfil de condutor Nós fazemos a proteção Em cima da tabela FIP Qualquer um Dos 18 anos Até 80 anos Vai ser o mesmo valor E todos podem dirigir E vai ter a cobertura Que os gestores vão atender E vai fazer a melhor Cotação para vocês Estar Proteção Veicular A maior do sul do país Estamos de volta Aqui na Brasil Car Veículos Para você Que quer um carro RET Câmbio automático Motor 1.3 Temos aqui Esse lindo Pulse Ano 2013 Modelo Drive Motor 1.3 Aspirado Carro completinho Para você Único dono Baixíssima quilometragem Branco A cor da moda E o preço Para o lado especial Hoje na Brasil Car Por apenas 96.900 Agora para você Que quer um carro Sedan Gente Temos aqui Esse lindo Chevrolet Onix Sedan LTZ Câmbio manual É isso mesmo Câmbio manual Ano 2022 E o precinho Para o lado especial Apenas 8.4 E 9.900 Olha aí Para você Que quer um Polo Gente Temos esse lindo Polo Ano 2023 Modelo Track Ano Olha só Modelo Track Motor 1.0 Carro completão Para você Com 40.000 km Rodados apenas E o precinho Para o lado especial Hoje Por apenas 75.900 Então não perca Tempo procurando Corra para cá Brasil Car Veículos em Toledo No centro da cidade Seminova de qualidade Procedência Brasil Car Senamotors É onde eu estou Aqui na rua Joaquintávora Esquina com a rua Cuiabá Várias marcas Vários modelos É para todos os gostos Para todos os bolsos Aqui comigo Luiz Bom dia Para você Bom dia Rafa Bom dia pessoal Que está nos assistindo Mês dos pais E temos novidades E oferta para vocês Incríveis Vamos lá Esse lindo Tigo 2022 54.000 km Gente O carro É zero Com teto solar Banco De couro Multimídia Câmera de ré Chave presencial Por apenas 113.900 Jeep Renegade 2016 Diesel automático 4x4 Coisa chique 86.900 Você que procura Um carro com qualidade O carro É extremamente novo Esse lindo Nivus 2.023 Com apenas 36.000 km Rodados Por apenas 113.900 Suzuki S-Cross 2.016 Pessoal Carro bom de ano Periciado Aprovado Completas Com o banco De couro Com o banco de couro Chave presencial Por apenas 66.900 Fique ligado Que já voltamos Com mais ofertas Para vocês Já não perca tempo Me chama No whatsapp Tire suas luzes E vamos começar A negociação Beleza Está no automóvel 3.900 Nós vamos dar um bônus De 4.900 E esse bônus Está aqui na Feira Alto O centro de eventos De Cascavel É claro Estamos aqui com o estoque Renovado Cheio de ofertas Ótimas Taxas especiais E muitas vantagens Né Dauran Bom dia 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 É isso aí Procure pelo Dauran Aqui na Manuela Multimarcas E olha só Vamos dar início Com este belo HB20 Isso mesmo Do ano 2021 1.0 Visa Um câmbio manual Carro super novo De 73.900 Por 69.900 Você que procura Um Corolla Esse é novo Do ano 2009 Interna Super conservado Carro automático Por apenas 55.900 Outro carro Chegando na sua tela Agora é essa SUV X35 Super nova Carro completo Por 73.900 Você que procura Um carro popular Com preço justo Manuela tem Esse Marche Do ano 2013 1.6 Câmbio manual Por 32.900 Outra super novidade Recém-chegada Essa Renault Captor 1.6 Câmbio automático Do ano 2019 Por 75.900 São muitas ofertas Esperando por você Aqui no Centro de Convenções Na Manuela Multimarcas Procedência Qualidade Preço justo Pérsimo Automóveis Avenida Rocha Pombo É onde eu estou Estou aqui com o Ricardo Ricardo tem novidade Neste domingo Tem atendimento Até o meio dia É isso? Isso mesmo Rafa Bom dia Bom dia você amigo cliente Estamos aqui hoje Domingo Te esperando até meio dia E muito animado Com ofertas ótimas Olha só Este Sandero aqui Que bonito Este carro Lindo mesmo Sandero Versão Intense 1.6 Ano 2021 Único dono Um carro impecável Automático Por apenas 72.900 reais Gente Olha que tudo Esta opção aqui Linda não é mesmo? É a BMW Aproveite Está aberto neste domingo Vem fazer um test drive Aqui com ela Rafa Diferente BMW Versão 335 Um carro esportivo Muito diferente Até o ronco dela É bonito Rafa Este carro Ele teve apenas Dois donos Está com baixo KM Por apenas 159 mil hoje Rafa É linda demais Gente Vale a pena De pertinho Fazer um test drive Tem o seu usado É claro Vale como parte de pagamento E aqui Olha o detalhe Dessa cor Está linda É uma cor de lançamento Diferente Rafa Um cinza Muito bonito Este aqui é o CIT Versão RET 1.5 Carro maravilhoso Único dono Rafa Garantia de fábrica O precinho dele 112.900 reais Aqui no Perse Automóveis Hoje atendimento Até o meio dia Vem aqui Conferir as nossas ofertas Se agora nós temos Nós temos essa raridade aqui Linda BM 320 Ano 2014 Rafa Único dono Este carro tem apenas 56 mil KM 2014 com 56 mil KM Rafa Este carro hoje 100 mil reais Esse é carro de patrão Realmente Este é o próprio E aqui do ladinho Olha só Para quem procura Bastante espaço Equinox Linda Equinox 2.0 Tubo Ano 2019 O carro também Com muita qualidade E o precinho dela 132 mil reais Aqui no Perse Automóveis Aqui eu adquiro o carro Você conta também Com o seguro Já sai com o carro assegurado Exatamente Já estamos em alinhamento Com os grandes centros E tem sido um sucesso Pessoa vem aqui Escolhe o carro Faz a cotação de seguro Fecha o seguro E já vai embora protegido Isso mesmo Perse um automóveis Avenida Rocha Pombo Já já estou de volta Com muito mais Bom dia amigos Do Tarabó Automóvel Sejam bem-vindos Ao estande das Ani Multimarcas Estamos direto Do centro de eventos Aqui de Cascavel Feira Alto É isso mesmo Nesse final de semana Está acontecendo a Feira Alto E hoje o atendimento Vai até as 18 horas Então não tem desculpa Para você não aproveitar Para comprar aquele veículo Que só as Ani Multimarcas Tem Veículos com Um ano de garantia Para motor e câmbio E com perícia 100% aprovada Além da Melhor negociação E o principal O melhor atendimento E pós-vendas E para começar bem Dá uma olhada Nesse Jeep Compass Esse daqui Na versão Limited Ano 2018 Apenas 48 mil quilômetros Rodados Por apenas 109 mil e 900 Ao lado Essa Mercedes Na versão C180 Ano 2018 Carro de único dono Com todas as divisões Na concessionária Por apenas 134 mil e 900 Se você procura Um veículo Sedã Com câmbio automático Motorização Turbo Um dos mais econômicos Do Brasil Temos esse Onix Na versão Plus Esse daqui Na versão LTZ É o Sedã 2021 Baixíssima quilometragem Por apenas 85 mil e 900 Ao lado Cruze Sedã Esse na versão Midnight Ano 2023 Apenas 40 mil Km rodados Garantia de fábrica Por apenas 125 mil e 900 Honda HR-V Na versão EX Veículo de segundo dono Com baixa quilometragem Ano 2019 Por apenas 109 mil e 900 Fica ligadinho Que daqui a pouco Tem mais Bloco de veículos Aqui da Zane Multimarcas Então pega a caneta Vai anotando o celular Para entrar em contato Porque daqui a pouco Os melhores veículos De Cascavel e região Diretamente aqui Da Feira Auto Pessoal Notoia Veículos A escolha certa Está aqui Instagram Notoia Veículos Segue a gente lá A gente já segue você de volta Pessoal Carros de qualidade Como esse aqui Diversidade Aqui você vai achar Todos os modelos Nosso pátio está cheio Tem carro até lá na frente E vários modelos Vários anos Vários preços Para que? A diversidade Para atender você Independente do que você procura Gente Fox Trem de 2013 Um carro 1.6 Completo Bonito carro Gente Olha aqui Completinho Por 38,900 Aquilo que eu te falo Se achar um carro Com essa qualidade Com preço melhor Nós vamos cobrir Mas não perca tempo Vem para cá Que nós estamos aqui disponível O melhor vai passar aqui Pela Notória E aqui outro Fox Esse é 2014 Prata Novíssimo carro também Gente Completo Esse é o Trend também Olha só Com 97 mil quilômetros Uma quilometragem baixa pelo ano E olha a interna Lindo carro Com som Um carro revisado Preço Notória Só 42,900 Pegamos seu carro na troca Bem Você que busca um Semi novo Com qualidade Veja aqui Etios Qual é o ano? Esse Etios é 1.5 Um X Sedã É um 19-20 E esse carro Vamos falar dos benefícios Que a Toyota traz para você Esse veículo É um veículo Com certificado Toyota Com um ano De garantia Perante montadora Vale de todo o território nacional Entre câmbio E motor e câmbio E também A Toyota agora Além do benefício Você tem essa garantia A Toyota disponibiliza o que? As mesmas taxas Nos carros certificados Da Toyota Logicamente Veículos da marca Com as mesmas taxas De carro zero Então você leva um semi novo Com benefício De garantia de montadora E ainda mais Com as mesmas taxas De carro zero Hoje no mercado Osni É realmente muito bom Um carro 2019 Com taxas De carro zero Isso mesmo Osni Com as melhores taxas Do mercado Garanto para você Se você quer Tenha dúvida Liga Faça uma simulação Sem compromisso Eu faço para você na hora Bom hein Realmente muito bom Olha aqui ó HB20 Isso mesmo Osni Um HB20 Sedã 1.0 Comfort Mecânico Carro 2324 Com apenas 20 mil quilômetros Rodados Osni Garantida e fábrica Com condições diferenciadas E veículo Abaixo da tabela FIP Abaixo da tabela FIP Mais uma boa opção Que a Zeni Motors A sua concessionária Toyota Proporciona para você Que é exigente Na hora de comprar Então venha conferir Porque realmente vale a pena Bem A Zeni Motors Sempre tem aquela oferta De qualidade Que você está buscando Olha aqui ó Onix Ano Esse é um ônibus Premier 1.0 Turbo Ele é um 2020 Carro também Com extrema qualidade Carro periciado Periciado Aprovada Condições diferenciadas Esse veículo Hoje Nós estamos pedindo 83 mil reais Nesse final de semana Por apenas Ó 4 mil de desconto 79 mil reais Osni E precisando financiar Eu sempre falo para vocês Aproveite as condições Diferenciadas Diretamente pelo Banco Toyota Com as melhores taxas Do mercado Osni Vamos repetir então Qual é o ano do carro É um 2020 1.0 Um Premier Plus Carro de 83 mil reais Esse final de semana Apenas esse final de semana 79 mil reais Osni Olha aí ó 4 mil reais de desconto Um carro semi novo Com qualidade Zeni Motors Serve para você Entre em contato agora Através do WhatsApp Já vai iniciando a negociação E garanta hein E aqui Mais uma oferta para você Mais uma opção de sedão Osni Um Virtus Um Highline Um carro 2021 Também carro com baixíssima qualidade Perícia aprovada Nossos carros Todos tem que ter a perícia aprovada Tem que ter procedência E qualidade Para vender a vocês O que a Zeni Motors tem Ela tenta buscar O veículo semi novo Mais próximo do zero Possível Para te dar A maior tranquilidade Conforto E qualidade Na hora da sua compra E carro também Com condições diferenciadas Nesse final de semana Comprei esse veículo Nesse final de semana Falou que viu aqui na Taurabal Automóveis Leva Tanque cheio de transferência Tanque cheio de transferência Para você que está acompanhando Taurabal Automóvel É Zeni Motors Pessoal Lembrando que Essa semana passada Foram vendidos vários carros Nosso estoque Deu uma baixada Grande Só que nós já Já repomos Toda hora Está entrando o carro Nós temos o estacionamento Aqui na lateral Atrás da loja Temos a nossa preparação Ali também Então o que você precisar Você vai achar E são carros como esse Só que vão chegar Esse carro Por exemplo Chegou agora Esse é um Fiat 500 2012 Único dono Com 63 mil quilômetros Placa A E o padrão é assim Olha que carro bonito Carro feito espelhamento Certo Ele foi feito Revisão da suspensão Completa E o carro Que você olha assim Banco limpinho Sem detalhe Painel perfeito E preço desse carro Gente Aquilo que eu te falei Se achar um carro desse No Paraná Com 63 mil quilômetros Com essa qualidade Com preço menor Nós vamos descobrir Então não perca tempo Vem direto pra cá Saindo desse carro Onyx Plus Turbo 2023 Único dono Tirado em Cascavel Com 22 mil quilômetros Qual que é o diferencial Desse carro Todas as revisões Feitas na concessionária O carro não tem Uma repintura Os pneus são Zero quilômetro Tá Da marca Tá aqui ó Bridgestone Com 20 mil quilômetros Foram colocar os quatro pneus novos E é zero E esse é o LT2 O que ele tem a mais Ele tem roda de liga Ele tem seis airbags Tá Tem todos esses opcionais E garantia de fábrica Preço notório Praticamente preço De tabela FIP Gente 89,900 É barato Carro zero Vem pra notório Inclusive a FIP dele Ela não vem do LT Do LT Ele vem do LT normal Que vem com calota E com dois airbags Esse tem seis airbags Roda de liga Praticamente preço de FIP Então vem pra cá Notório veículo A escolha certa está aqui Bom dia amigos do Taramão Automóvel Sejam bem-vindos ao estande das Ani Multimarcas Estamos direto do centro de eventos Aqui de Cascavel Feira Alto É isso mesmo Nesse final de semana Está acontecendo a Feira Alto E hoje o atendimento Vai até as 18 horas Então não tem desculpa Pra você não aproveitar Pra comprar aquele veículo Que só as Ani Multimarcas Tem Veículos com Um ano de garantia para motor e câmbio E com perícia 100% aprovada Além da melhor negociação E o principal O melhor atendimento E pós-vendas E pra você que procura um veículo 7 lugares Dá uma olhada agora nessa Hilux Essa daqui com motorização flex Câmbio automático Carro de único dono Com revisões na concessionária Ano 2015 Interna Caramelo Então pra você que procura um carro 7 lugares Esse carro é o ideal Apenas 121.900 Ao lado você encontra essa Hyundai Creta Na versão Smart Com motorização 1.6 Com câmbio automático Carro de único dono Ano 2020 Garantia de fábrica Com apenas 50 mil km Por apenas 94.900 Aqui você também encontra Essa belíssima T-Cross Único dono 43 mil km rodados Garantia de fábrica Ano 2021 Por apenas 108.900 Honda HR-V na versão EX Único dono Todas as revisões na concessionária Ano 2020 Por apenas 116.900 E olha só Toyota Corolla Cross Esse daqui na versão XRE Único dono 50 mil km rodados Todas as revisões na concessionária Por apenas 144.900 Fica ligadinho que daqui a pouco Tem mais bloco de veículos Aqui das ANI Multimarcas Então pega a caneta Vai anotando o celular Para entrar em contato Porque daqui a pouco Os melhores veículos De Cascavel e região Diretamente aqui Da Feira Auto Estamos de volta Aqui na Brasil Car Veículos Agora vamos falar De dois jipes Gente Temos aqui Esse lindo Compass 2022 Longitude Motor 1.3 turbo Carro novinho Para você E o precinho Super especial Hoje por apenas 134.900 É isso mesmo Agora temos aqui Esse lindo Renegade 2021 Longitude Motor 1.8 Flex Carro impecável Gente Baixíssimo Para quilometragem Apenas 50 mil Km rodados E olha só O precinho super especial Hoje aqui na Brasil Car Por apenas 92.900 É isso mesmo Não perca tempo procurando Agora para você Que é um carro barato Temos aqui Space Fox Ano 2010 Completinha Comfortline Gente Motor 1.6 Flex Olha só Já vem com roda esportiva Pneus novos Olha só o interno Esse carro Carro bonito Carro para 2000 Para 2010 Olha só Que carro lindo Conservada mesmo Banco Super conservado Carro completinho Com ar condicionado Direção hidráulica Vidros elétricos E o preço Super especial Apenas 35.900 Não perca tempo procurando Corra para cá Seminovos de qualidade Procedência Brasil Car Veículos Voltamos aqui pessoal Na Sena Motors E agora eu vou apresentar Para vocês Essa linda Toro 2017 Diesel 4x4 Automática Impecável Por apenas 112.900 CRV 2012 Completasso 4x4 Teto solar Bancos em couro Multimídia Câmera de ré 80.900 Meu amigão Não perde tempo Venha para cá Ou me chama no WhatsApp Lindo HB20 2017 1.0 Turbo Carro Sedã Manual Bancos em couro Rodas de liga leve Por apenas 58.900 Chega para cá Que não para Temos mais ofertas Para vocês Novidades Amarok 2019 Diz O 4x4 Automática Por apenas 133.900 Não perde tempo Não Me chama no WhatsApp Eu corro para cá E vamos fazer a negociação Já estou de volta Aqui na Avenida Tancredo Neves Esté Bueno Seminovos Com muito mais Para você O WhatsApp do Thiago Está no vídeo Já mande agora mesmo Sua mensagem Agora nós retornamos Assim olha Com este Onix Que está impecável O ano dele é 2015 Onix Onix 2015 1.0 Completo Por apenas 47.800 E esta Livina De ano 2013 Gran Livina Ano 2013 Motor 1.6 Câmbio automático Por apenas 37.800 De ano 2009 Para quem gosta De bastante espaço Chissara Picasso Ano 2009 Câmbio manual Completinha Por apenas 23.800 E agora Este utilitário leve Para quem está procurando Para o seu trabalho De ano 2013 Ford Corrier Ano 2013 Motor 1.6 Veículo com direção Hidráulica E vidros elétricos Por apenas 35.800 Aqui do lado Para você que procura Um sedã Confortável E com um ótimo preço Este aqui É o Grand Siena Grand Siena 2013 Motor 1.4 Com direção hidráulica Vidros elétricos E travas elétricos Por apenas 36.800 Mais uma opção Para você Olha aí O Onix 2016 É este Onix 2016 1.0 Flex Completo Por apenas 47.800 E aqui você Tem muitas vantagens Dá para você financiar Até 100% Olha aí Que lindo Está este Argo Fiat Argo Drive 1.0 Completo 2018 Por apenas 54.800 Gostou né Daqui a pouquinho Tem muito mais né Tiago Isso Muito mais É aqui da Bueno Semi Novos Avenida Tancredo Neves Ao lado da Caixa Econômica Federal Hoje Atendimento Online Através do WhatsApp Agora Taruba Automóvel Moratel Veículos Telefone de plantão Está no rodapé É oferta para faturar Hoje Patrão quer vender Começando Nivus Highline Ano 2022 Por apenas 118.900 Procura uma Fiat Strada Gabine dupla 1.3 Freedom 36.000 km Por apenas 94.900 A vista Captur 1.6 Manual Ano 2019 Por apenas 78.900 E essa oferta Que está esperando Você aqui na Morateli Golf 1.4 Highline Ano 2017 Carro impecável Câmbio automático Por apenas 104.900 A vista Lembrando que Esse carro é câmbio Aizinha Câmbio Toyota E não é o TSG Carro com 4 pneus novos É oferta Esse domingo É para o Taruba Automóvel Segurem na poltrona Que daqui a pouco Eu volto Com o segundo bloco De ofertas Muito bem De novo com o Fernando Aqui no Mercadão Do Automóvel E as ofertas Continuam Muitos com zero De entrada Olha aqui Veja aqui Logan Que ano que é esse Logan, Fernando? Logan 2011 Esse carro 100% Financia sem entrada Apenas 17.900 Parcelinha de 699 É só chamar no ATS 4599824 6754 Que moleza Zero de entrada Parcelas de 699 Isso mesmo Lembrando que a primeira Até para 90 dias A gente consegue Mais moleza ainda Siena Siena 2012 Esse Siena 1.4 Completo Carro impecável De ótima qualidade Apenas 34.900 Para você Aqui você tem Uma outra EcoSport Essa é uma EcoSport SE 1.6 Manual Apenas 76.900 E Tem também Aqui no Mercadão Do Automóvel Este Jeep Este é um Commander Isso mesmo Osni Commander Baixou o preço De 225.900 Por apenas 220.900 Você pode levar Para casa Ix35 Isso aí Osni Ix35 2012 Aprovada na perícia Manual 2.0 Por apenas 67.900 Esse carro Fale também Sobre esta EcoSport Esta é uma EcoSport 2014 Freestyle Carro impecável Também aprovado Na perícia Por apenas 58.900 Aceita Osni E aceita a troca Aceita a troca Carro de menor valor Pegamos também Tá certo então Facilidade Total Para você Aqui no Mercadão Do Automóvel Entra em contato Agora Através do WhatsApp Já volto com mais São muitos modelos Com preços especiais E populares Aqui na Manuela Multimarcas Esse Onix Agora do ano 2014 1.4 Carro raro De encontrar Nessa motorização Do ano 2014 Por apenas 45.900 Você vai levar Para casa Hoje Aqui na Manuela Multimarcas A Manuela Multimarcas Trabalha com Todas as linhas De automóveis Principalmente Carro com veículos De preços populares Crossfox Eu tenho aqui Sandero do ano 2012 Punto Honda Fit Então são muitas opções Esperando por você Aqui no Centro de Convenções Taxas especiais Hoje aqui Para você que comprar O carro aqui Vai levar para casa Mas ainda Tanque cheio Aqui na Manuela Multimarcas Mais informações Para você Sobre a Star Proteção Veicular A maior do sul Do país Dedé O seguro convencional Tem preços diferenciados De acordo com o perfil Do contratante Proteção veicular Tem isso também? Não, não A gente não Temos perfil De condutor Nós fazemos A proteção Em cima Da tabela FIP Qualquer um Dos 18 anos Até 80 anos Vai ser o mesmo valor E todos podem Dirigir E vai ter a cobertura 100% A Star Tem proteção Também para veículos Adquiridos Através de leilão? Sim, sim Com certeza E a gente cobre Até 100% Da tabela FIP Realmente Bastante diferente Star Proteção Veicular Cascavel Foz do Iguaçu Entre em contato Agora através do WhatsApp E faça a sua cotação Pode ser assim? Sim Pode mandar Sua mensagem agora Né Pro número do WhatsApp Cascavel Foz do Iguaçu Que os gestores Vão atender E vai fazer A melhor cotação Para vocês Star Proteção Veicular A maior do sul Do país Uma das equipes Mais antigas E tradicionais Do Brasil Mais de 10 mil Carros vendidos Os maiores Índices de satisfação O melhor Atendimento Tradição 23 anos Presente Vem para Notoia 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 Veículos A escolha certa Está aqui De volta aqui na Show Car Automóveis Estou na Avenida Roça Pombo Lembrando que hoje tem atendimento para você Então aproveite Venha aqui negociar com a gente Venha conhecer nosso estoque de pertinho Um bom dia para você, Jaqueline Bom dia Para você que está procurando um carro para financiar até 100% Nós temos esse lindo Peugeot 2008 Ano 2020 Completo Nós temos esse Mobi Ano 2023 Motor 1.0 Câmbio manual Com apenas 46 mil km rodados Por apenas 54,900 Nós temos esta Fiorino Ano 2021 Motor 1.4 Câmbio manual Completa Com 85 mil km rodados Por apenas 79,900 A vista Já aproveite e mande seu WhatsApp agora mesmo Temos taxas especiais E hoje tem atendimento Até que horário, Jaqueline? Até as 18h30 Então procure a Jaqueline Aqui na Avenida Roça Pombo Na Show Car Automóveis Hoje com atendimento para você, hein? Vem para cá Este semi novo aqui Realmente é um carro diferenciado É um híbrido Isso mesmo, Zunir Vamos falar assim Esse carro aqui é totalmente diferenciado Olha o interior desse veículo Está com os plásticos no banco Por quê? É um carro 23, 24 Com apenas 9 mil km 9 km Não é 9 mil É 9 km rodados Então o carro zero emplacado Com todas as condições O carro zero E esse carro está disponível na Zine Motors Esse é um híbrido É um carro que você Tem que vir para a condicionária Conhecer E se surpreender Com a economia desse veículo Conforto Desempenho Você vai se surpreender com o veículo Condições diferenciadas Precisando financiar também Mesmo as condições de veículo zero E com taxas diferenciadas Diretamente pelo banco Toyota Olha o híbrido Realmente é um carro Super econômico Dependendo da maneira Que você conduz o carro Você pode fazer até Mais de 20 km Com um litro de combustível Olha meu amigo Venha conhecer E este aqui Tem apenas 8 km É um zero emplacado Feira Auto Hoje o último dia Ponto 1 Veículos com as melhores Ofertas por aqui Para você que está procurando Por Corolla Gente Olha este aqui Matheus está muito bonito Está lindo este Corolla Condição excelente Carro muito conservado Este com baixa quilometragem O mais completo Modelo Sheik Com multimídia digital Bancos em couro Comandos no volante Um carro realmente Espetacular Também em promoção Isso mesmo O carro mais vendido Do mundo Você encontra aqui De 115,800 Por apenas 109,800 Vem para cá Está bonitão É Corolla É na Feira Auto E na Fonto 1 Veículos Agora nós temos Iaris Também uma ótima opção Outro carro sensacional Da Toyota Mecânica confiável Este de mano 2020 Carro também Espetacular Muito conservado Com baixa quilometragem Perícia aprovada Tudo isso você encontra aqui De 87,800 Por apenas 85,800 E que tal Este belo Sonata Está lindão também Teto solar Este aqui está top Este aqui é diferenciado É a cara da Rafa A Rafa acho que vai comprar Este aqui com a gente Bom, é bonito Então é minha cara É bonito Olha aí Sonata GLS Um carro espetacular Para quem quer conforto Tecnologia embarcada Uma presença sensacional Você tem aqui Este de ano 2012 E 75,800 Por apenas 71,800 Vem pra cá Gostou né Vem pra cá Vem pra Feiralto Na Ponto 1 Veículos Matheus está aqui Te aguardando Com as melhores ofertas Tem muitas taxas especiais Também Não é mesmo Isso mesmo Taxa de feirão Você consegue A menor do mercado Aqui na Ponto 1 Veículos Vem pra cá Já retornamos Com muito mais Aqui da Premier Veículos Endereço muito fácil Rua Arnaldo Estrela Esquina com a Rua Jacarezinho Aqui você vai encontrar Para todos os gostos E para todos os bolsos Não é Nayar O estoque renovado Isso mesmo Rafa Ofertas imperdíveis Financiamento facilitado Primeira parcela Para 60 dias Corre pra cá Aproveite Olha só Que linda está Esta T-Cross Esta aqui é um luxo T-Cross TSI 1.0 Flex Ano 2022 Carro com baixo KM Revisões na concessionária Manual Chave e reserva Por R$ 113.900 O New Fiesta É 1.5 Motor Reflex 2015 Manual Completinho Com perícia aprovada Aqui na Premier Por R$ 44.900 Esta linda CR-V LX 2.0 De ano 2009 Automática Com perícia aprovada Só aqui na Premier Veículos Por R$ 53.900 E aqui do ladinho Nós temos a Tucson Linda Rio Naitucson 2.0 Flex Ano 2016 Carro completo Câmbio automático Manual e chave e reserva Baixo KM Carro impecável Por R$ 62.900 E o WhatsApp está aí no vídeo Você inicia a negociação Com a gente agora mesmo Porque agora temos Polo Este veículo aqui Está muito bonito Não é Nayara? Fala dele para a gente Lindo Polo 1.6 Flex Ano 2012 Carro completo Aprovado na perícia Terceira Visão Carro impecável Por R$ 41.900 Corolla Che 1.8 Flex Ano 2010 Câmbio automático Carro aprovado Pela Terceira Visão Impecável Por R$ 55.900 Gostou, né? Já mande o WhatsApp Agora mesmo Fale com a Nayara Aqui nós temos muitas opções Que dá para financiar até 100% Isso mesmo 100% Financiamento facilitado Para aposentado Sem CNH O telefone está na tela É só chamar no meu WhatsApp Nos consulte agora mesmo Já já tem muito mais Fique aí ligadinho Já retornamos aqui no Perso Automóveis Gente, hoje tem atendimento Até o meio dia Você pode vir aqui Acompanhar Vai ver nossas ofertas de pertinho Porque é um estoque De tirar o chapéu, hein? Verdade, Rafa Um dos melhores estoques De Cascavel e região Seminovos Com muita qualidade Escolhido a dedo A prova disso É esse lindo Nivus Aqui Ano 2023 O único dono Também Um carro impecável Versão Comfortline Rafa, esse carro Tem apenas 38.000 km Por apenas R$ 106.900 Tá novinho Tá bonito E pode ser seu, hein? Aqui do lado Nós temos utilitário leve Exatamente Linda a estrada Versão 1.4 Endurance Ano 2022 Único dono Também Esse carro Tá com baixo KM Por apenas R$ 75.900 Ricardo, agora vamos falar Dessa opção aqui Um veículo que é muito procurado Não pode faltar, né? Exatamente Linda Honda HR-V Versão EX-L Ano 2020 Uma cor muito diferente Muito bonita, Rafa Esse carro também é Sem detalhe algum Por apenas R$ 113.900 E agora nós temos O zero quilômetro É claro que tem zero quilômetro Aqui no Pé-Sos Automóveis Olha aqui Com certeza, né, Rafa? Não pode faltar O ROC Versão Pro 1.6 Câmbio manual Zero Nota fiscal de fábrica, Rafa Foi tirado por R$ 115.000 Hoje você leva esse carro Por apenas R$ 99.900 Isso significa que ainda Tem garantia de fábrica, gente Aproveite aqui no Pé-Sos Automóveis Do ladinho De ano 2020 Mas também muito linda É uma Suzuki Vitara, Rafa Versão 1.6 automático Carro impecável também Esse carro é novidade No nosso estoque Tá acabando de chegar O precinho dela R$ 94.500 Tá linda, gente Tem que conferir de perto Os detalhes Tem que fazer o test drive, né Aqui nós temos mais uma opção Que também é a 2020 Verdade Chegando agora também Essa lindo Peugeot 2008 Versão Alure Automático, né Um carro muito bonito Com apenas R$ 48.000 E o KM Rafa, o precinho desse carro R$ 69.900 É muito barato Pelo tanto de opcionais Não é mesmo Que ele oferece É verdade É um carro muito completo Muito gostoso de dirigir E muito espaçoso também Vem conferir de pertinho Porque hoje tem atendimento Aqui no Pé-Sos Automóveis Tem atendimento Tem aquele cafezinho Estamos aguardando o pessoal Aqui, não é mesmo Com muita alegria Com certeza Nesse domingo frio Venha pra cá tomar um café Conosco E vem conferir E sempre de carro novo Aqui do Pé-Sos Automóveis E assegurado Pé-Sos Automóveis Avenida Rocha Pombo Pessoal Três carros De perfis Um pouco diferente E todos eles Com qualidade Top Qualidade máxima Pra você Punto Sporting 2013 Dualogic Carro com 63 mil quilômetros Originais Roda de liga leve Aro 16 Quatro pneus Zero Com nota fiscal E a interna Olha só Gente Aquilo que eu te falo Nossos carros São diferentes Eu quero que você Faça um teste Olhe os carros Nas outras lojas E venha ver Você vai ver Que a beleza do carro A aparência A qualidade É diferenciada Certo? Todos os carros Passam por um processo Se tem suspensão ruim Vai ser revisado O carro chega Com a lataria perfeita Todos os espelhamentos Todos higienizados Todos os carros tops Saindo desse aqui C3 2023 1.6 Único dono Com 17 mil quilômetros Esse é o Fio PEC É a série Mais completa Que tem da categoria O que ele vem? Rodas maiores Ele tem o teto Biton Biton Que é cor aqui Cor aqui Diferente Rack no teto Multimídia De 9 polegadas E câmbio automático Garantia de fábrica Gente Até 2026 Preço notória Vai estar aqui Corre pra cá Abaixa a tabela 40 84 mil e novecentos E pegamos seu carro Na troca Saindo desse carro Ford Ka 2017 Carro impecável Placa do Paraná Mesmo processo Higienizado Feito cristalização E revisado Só 43 mil e novecentos Estamos de volta Aqui da Brasil Car Agora pra você Que quer um carro Hatch Gente Um carro difícil Você encontrar HB20 Motor 1.6 Ano 2015 Hatch Modelo prêmio Vem completão Esse carro Rodas esportivas Olha só Banco em couro Carro muito bonito E o preço Super especial Nesse carro hoje Já vem com multimídia Também Olha só Um carro completinho Pra você pessoal E o precinho Super especial Hoje por apenas R$ 55,900 Temos também Saveiro Cross Olha só Ano 2011 A toda prova Um ano de garantia Pra você Nesse Saveiro Todo estoque Com ano de garantia E o precinho Super especial Hoje aqui na Brasil Car Esse carro Por apenas R$ 54,900 Agora pra você Que quer Cronos Temos ali Esse lindo Cronos Ano 2000 E Gente 2022 Motor 1.3 Um carro Completinho Pra você Câmbio manual Multimídia Precinho Super especial Apenas R$ 72,900 Então corra pra cá Seminovas de qualidade Procedência Brasil Car Veículos Em Toledo Centro da cidade Estamos de volta Aqui com mais oferta Pra vocês Olha aqui meu amigão Linda 60X35 2015 Automática Completar Essa chave presencial Por apenas R$ 75,900 Olha aqui Que carrão Magnífico 7 lugar Tiguan 2019 90 mil quilômetros Teto solar Teto panorâmico Bancos em couro Como eu já falei 7 lugar Multimídia Câmera de ré R$ 136,900 Me chama aí E vamos fazer um negócio Olha aqui Rai Lux 2009 Diesel Automática 4x4 Também Bancos em couro Caminhoneta Linda Revisada Pneus novos Por apenas R$ 108,900 Olha aqui R$ 2017 R$ 177,000 A Rai Lux SRV Bancos em couro Multimídia Câmera de ré 4 pneus Zerado Por apenas R$ 177,900 Eu pego Seu usado na troca A melhor avaliação Do mercado É aqui Me chama no WhatsApp Fala comigo Faça uma visita na loja Fala comigo aqui Que a gente vai fazer Um ótimo negócio Pra você Beleza? O WhatsApp Tá na tela aí Não precisa perder tempo É só me chamar E nós vamos fazer o negócio Beleza? Um abraço Bom final de semana E o Tarouba Automóvel Tem mais ofertas Para você Do Mercadão do Automóvel Fernando Temos aqui Um Ronda Civic Ronda Civic Touring Esse carro Apenas R$ 125,900 Pode ser seu Esse carro Tá com preço bom? Tá com preço bom Osninho Estamos na oferta com ele E aqui temos Um HB20 hatch Isso Um HB20X Evolution 2021 1.6 Esse carro Câmbio automático Baixo KM 59.000 KM Por apenas R$ 87,900 É um ótimo carro E esse Fusion? Esse é um Fusion Titanium FWD 2016 Esse carro Estamos com ele na oferta Osninho R$ 85,900 Preço bom mesmo? Preço bom De qualidade Aceita troca? Aceita troca Carro de menor valor Moto Pode chamar que a gente pega E este Peugeot Fernando? Este é um Peugeot R$ 307,200 1.6 1.6 Manual Com teto solar Esse carro Por apenas R$ 26,900 Osni Mais um carro Com zero de entrada Aqui no Mercadão Do Automóvel E esta Ranger Fernando? Ranger XLT Osni Essa está na promoção Também Osni Baixou o preço De R$ 157,900 Por apenas R$ 150,900 Esse final de semana Você pode deixar Ser usado Ou levar essa Ranger E a diferença Em até 60 vezes Aqui no Mercadão Do Automóvel Gente, entre em contato Agora através do WhatsApp Muitos carros Com zero de entrada Daqui a pouco Eu volto com mais Prometi Já estou de volta Aqui na Bueno Seminovos Gente, tem muito mais Dá tempo de você Entrar em contato Agora Online Falar com o Thiago Iniciar negociação Porque temos mais Uma opção em Onix E o pessoal gosta De Onix E hoje tem bastante Bastante Onix Esse daqui É outro Onix 2013 1.0 Completo Com baixa quilometragem Por apenas R$ 44,800 Tá bonito demais Do ladinho de ano 2021 É o Quid Renault Quid 2021 1.0 Flex completo Também Por apenas R$ 49,800 E o HB20 É R$ 2.019 HB20 de 2019 1.0 Completo Com baixa quilometragem Por apenas R$ 52,800 Tiago Agora nós temos Este Gol De ano 2019 Gol 2019 1.6 Completo Com baixa quilometragem Por apenas R$ 53,800 Apresento para vocês O Cruze 2014 Cruze Sedan 2014 Modelo LTZ O top da categoria Por apenas R$ 67,800 Carrão, hein gente Quero financiar Claro que temos Muitas opções Para vocês financiarem E muitas vantagens Também, né Thiago? Isso As melhores taxas Do mercado A primeira parcela Para até 120 dias Pode estar me chamando Pelo número 459-9964-0543 Chama agora mesmo É aqui da Buenas Seminovas Bem, agora eu estou aqui Com o Jonathan E nós vamos falar Meu caro Sobre a linha Zero Kilómetro E aqui nós temos Um carro que ninguém quer Um carro que Ninguém conhece Exatamente Seusni Bom dia a todo mundo Que está acompanhando Taroubo automóvel Estamos falando aqui agora Desse lindo e maravilhoso Corolla O Sedan Mais vendido do mundo Né Seusni Um carro que Dispensa comentários Parte de conforto Estabilidade Confiança Carro inimigo Dos mecânicos A gente está vendo Essa linda unidade Desse Corolla XEI Na cor branca Seusni Um carro extremamente Completo Toda parte de segurança Painel digital Multimítico Espelhamento sem fio Bancos em couro É um carro Simplesmente Sem comentários Seusni Você que tem um carro Um Corolla Um pouco mais antigo Que já conhece bem Como que é o carro Sabe da sua confiança Quer pular para o mais novo A gente tem algumas Unidades que estão chegando No decorrer desse mês Para a gente Dependendo Unidades até mesmo A pronta entrega Seusni Desse maravilhoso Corolla que temos aqui E aqui você tem financiamento Também com balão Exatamente Seusni A gente tem a opção do ciclo Com balão final Uma entrada Reduzida E uma parcela Maior no final E no decorrer dos meses As parcelas tradicionais Também Seusni Então tá Facilidade total Para você sair Aqui da Zeni Motors De Corolla Zero quilômetro Deixa o seu ousado Saia de carro zero Está no automóvel Agora está na Sidcar Estou aqui com o Sidney E aqui nós temos O Mobi Ano 2022 54,900 Com um bônus De 4,900 Meu caro Isso mesmo Esse bônus de 4,900 A gente vai dar também Na troca Então assim Se você tem uma troca E você está procurando Um móvel Vem aqui para a Sidcar E você vai fazer o melhor negócio Na sequência Nós temos esse carro aqui Um Jetta 2012 Esse carro 57 mil 67,900 Nós vamos te dar um bônus De 3,900 Na troca também 3,900 de bônus Mais uma oferta Da Sidcar Esse carro É um Gol 2005 Esse carro tem direção Vido, trava e alarme Carro aprovado na perícia Nós vamos dar um bônus De 2,900 Também na troca C3 Ano 2008 1,4 completo Esse carro na troca Também bônus De 2,900 Ranger Limited Ano 2010 Esse carro Nós vamos dar um bônus De 4,900 E esse bônus Também na troca E aqui temos uma SW4 SW4 2006 Esse carro 96,900 Esse carro Não consigo dar bônus Mas esse carro Eu faço uma negociação especial E pego 2 ou 3 carros Na negociação Quer saber então Mais detalhes Entre em contato agora Através do WhatsApp Sidcar Aqui no Tarobo Automóvel Com atendimento especial Neste domingo O estoque aqui Renovado Na Soul Car Automóveis Avenida Rocha Pombo Vem pra cá Negociar com a gente Eduardo tem muito mais né Tem muito mais Isso mesmo Vamos lá então Olha aí Que Gol bonito E tá barato Uma opção De um carro barato Hoje aqui Esse Gol G3 De ano 2001 Completo Argelando 4 pneus novos Rodas em liga leve E por menos de 15 mil reais Continuando Essa linda T-Cross De ano 2020 A mais top da categoria Com apenas 70 mil quilômetros E pra você que procura Uma SUV um pouco mais barata Dá uma olhada nessa Renault Duster De ano 2015 Câmbio automático Motor 2.0 E abaixo da tabela FIP Gente Tem várias opções Aqui na loja Não dá tempo De mostrar todas elas Mas você É o nosso convidado especial Neste domingo Tem atendimento né Eduardo Com as melhores taxas Exatamente Pra você que é de fora De Cascavel Entregamos no conforto Do seu lar E aqui você recebe Ou transferência Ou tanque cheio Por nossa conta Gostou né Ou transferência Ou tanque cheio Tem que aproveitar Neste final de semana Com atendimento especial Aqui na Avenida Rocha Pombo É a Show Car Automóveis Feira Auto Hoje o último dia Apontam veículos Com as melhores ofertas Por aqui Pra você que está procurando Por Corolla Gente Olha este aqui Matheus Está muito bonito né Está lindo este Corolla Condição excelente Carro muito conservado Este com baixa quilometragem O mais completo Modelo cheio Com multidigital Bancos em couro Comandos no volante Um carro realmente Espetacular Também em promoção Isso mesmo Carro mais vendido do mundo Você encontra aqui De 115,800 Por apenas 109,800 Vem pra cá Está bonitão É Corolla É na Feira Auto E na Fonto 1 Veículos Agora nós temos Iaris Também uma ótima opção Outro carro sensacional Da Toyota Mecânica confiável Este de um ano 2020 Carro também Espetacular Muito conservado Com baixa quilometragem Perícia aprovada Tudo isso você encontra aqui De 87,800 Por apenas 85,800 E que tal Esse belo Sonata Está lindão também Teto solar Este aqui está top Este aqui é diferenciado É a cara da Rafa A Rafa acho que vai comprar Este aqui com a gente Bom É bonito Então é minha cara É bonito Olha aí Sonata GLS Um carro espetacular Para quem quer conforto Tecnologia embarcada Uma presença sensacional Você tem aqui Este de ano 2012 E 75,800 Por apenas 71,800 Vem pra cá Gostou né Vem pra cá Vem pra Feiralto Na Ponto 1 Veículos Matheus está aqui Te aguardando Com as melhores ofertas Tem muitas taxas especiais Também Não é mesmo Isso mesmo Taxa de feirão Você consegue a menor Do mercado Aqui na Ponto 1 Veículos Vem pra cá Estou de novo aqui Com o Fernando No Mercadão do Automóvel Cascavel Avenida Rocha Pombo Plantão pelo WhatsApp Pode entrar em contato agora Para você ter informações Por exemplo Sobre este C4 C4 Competition Osni Este também baixou o preço De R$ 44,900 Por apenas R$ 40,900 Lembrando Pegamos carro de menor valor Na troca Zero de entrada Parcelas para até 60 meses E aqui temos um Ford Ka Ford Ka 100% financiado 2012 esse Ford Ka 1.0 Também sem entrada Zero de entrada Nesse Ford Ka Aqui no Mercadão do Automóvel Este Gol também Pode ser com zero de entrada Este Gol também Osni 100% financiado Zero de entrada Você consegue parcelas De R$ 8,99 Nesse carro Sem zero de entrada 2008 esse carro Osni R$ 27,900 Nenê hoje Zero de entrada Parcelas de R$ 8,99 É o que você quer É o que você precisa É o que você procura Entre em contato agora Através do WhatsApp Mercadão do Automóvel Em Cascavel Pessoal Vou te mostrar Carros diferenciados Diferenciados pela qualidade Kicks 2019 Qual que é o diferencial Desse carro Branco Pérola Um carro câmbio mecânico Olha só Tirado aqui em Cascavel E olha a qualidade do carro Gente Sofamento perfeito Lataria perfeito Zero para andar Com garantia de satisfação Por R$ 76,900 É barato Vem pra cá Que nós pegamos Seu carro na troca E as menores taxas De financiamento Vem pra cá Que eu vou te mostrar Outro carro maravilhoso A melhor EcoSport Uma das melhores Do Paraná Venda Essa é 2018 Esse carro É o único dono É uma série especial O motor é 1.5 Que não incomoda Certo Ela tem acessórios E a interna dela Com multimídia grande Com ar digital E outra Volante em couro E outro detalhe Esse é diferenciado É o que vai fazer Com certeza você Ver que realmente Ela é diferenciada 88 mil quilômetros Único dono Então vem pra cá Gente Tudo isso Por R$ 69,900 É barato E você sabe Que está levando O melhor Pelo menor preço Então vem pra cá Deixa eu te mostrar Outro carro Aqui do lado Olha aqui Esse Virtus Gente Esse carro É um Virtus MSI Motor 1.6 Automático O carro É único dono Não tem repintura A quilometragem dele Vamos mostrar aqui pra vocês O carro está com 90 mil quilômetros Gente Uma quilometragem pelo ano baixa Novo Um carro novo Com quatro pneus zero Placar Único dono Tirado no Paraná Tudo isso sai por quanto? Gente Olha aqui Só R$ 73,900 É zero O carro é top E se achar com preço melhor Com essa qualidade Nós vamos cobrir Peugeot 208 Alure 2015 Carro impecável Gente Impecável mesmo O processo é o mesmo Aquilo que eu te falei Revisões em concessionária O carro Ele tem Quilometragem baixa 100 mil quilômetros Pelo ano do carro É uma quilometragem muito boa Já são praticamente Dez anos de uso Certo? Multimídia Esse carro tem o teto Consegue filmar o teto pra gente? Gente Olha só É o teto aqui Que ele abre Desculpa Vamos mostrar aqui Teto Olha aqui Teto panorâmico Certo? O carro é muito top Tudo isso, gente Por R$ 41,900 Placa A Placa do Paraná Feito o espelhamento Revisado pra você Tá aqui Por R$ 41,900 Outro carro top Aqui pra fechar esse bloco Gente Olha esse Jeep Renegade Que chegou aqui na loja O ano dele é 2021 Esse é o Longitude O mais top Farol de LED Ele tem rodas aro 18 Certo? É um carro com pontuação máxima Ele não tem repintura E olha a interna desse carro Gente Olha que lindo o carro Só um especial Multimídia igual do Compass Ele tem os bancos em couro Olha só Uma sanetinha de metal Traseira O que muda nesse carro? Lanternas Full LED Certo? Tá aqui gente Carro top Com 51 mil quilômetros Só Preço praticamente Tabela FIP Só R$ 91,900 Pra você Segundo bloco de ofertas Telefone de plantão Tá no rodapé Me chame no WhatsApp Atendimento em tempo real Procura uma Creta 1.0 Turbo Olha essa 2023 Pacote Platinum Com câmera 360 Carro com 10 mil quilômetros Por apenas R$ 139,900 A vista E essa exclusividade Cruze 1.8 LTZ Ano 2014 Carro top de linha Molas esportiva Quatro pneus Bridgestone Novos Manual chave reserva Além de multimídia Tesla Android Com 10 polegadas A tela dela Por apenas R$ 72,900 Esse carro é difícil de achar Pacote exclusivo Gol 1.0 Ano 2022 Financia 100% Ou R$ 52,900 A vista Voyage 1.0 Ano 2023 R$ 64,900 Financia até 100% Duas mega ofertas Essa semana Honda B 125 Ano 2018 Ainda tá te aguardando De R$ 15,900 Nesse domingo Pra vender Pra faturar R$ 14,5 Gol 1.6 Completar Sua Ano 2022 R$ 41 mil Quilômetro Carro íntegro Impecável Por apenas R$ 59,900 A vista Procura S10 2.5 LT Câmbio automático 4x2 Mas a oferta Shaolin Aqui Mini Cooper 1.6 Ano 2011 De R$ 69,900 Nesse domingo A vista Pra faturar R$ 66,900 É a oferta 100% Que tá procurando Que tal Esse lindo MOB Ano 2022 Por R$ 59,900 Tá abaixo Da FIP Financia 100% Um grande abraço Pra dona Clarice E pro seu Leone Aqui de Cascavel Que acompanha Todo domingo O programa Do Taroba Automóvel Viu semana passada O Corolla Altis Premium E já garantiu Você amigo Telespectador Tá acompanhando Todo domingo Uma mega oferta Vem realizar Seu sonho Aqui comigo Que eu tô te aguardando De volta A Premier Veículos Rua Arnaldo Estrela Esquina Com a Jacarezinho Aqui você encontra Muitas facilidades Dá pra financiar Até 100% Você pode parcelar A sua entrada Nos cartões de crédito Bom É muito fácil Mas tem que começar A negociação É através do WhatsApp Agora Não é? Isso mesmo É só chamar no WhatsApp Que a gente tá Online pra atender vocês E você Que está procurando Um veículo pra aplicativo Olha esta opção Tá novinha Tá linda Isso mesmo Rafa Mobi 1.0 Flex Carro com 40 mil quilômetros Ano 2022 Por 55 mil e 900 reais Olha só Este Focus É um veículo completo É demais Este daqui Está por um ótimo preço E você também pode financiar Até 100% né? Isso mesmo Entrada e mais parcela De 7,99 mensal Ford Focus Ano 2009 Por 29 mil e 900 reais E tem mais uma opção E tem mais uma opção né? E a próxima opção É este Classic 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 LS 1.0 Flex Ano 2013 Carro completo Por 30 mil e 900 reais Bonito Barato Muito fácil Você pode financiar Até 100% Só fica andando a pé Quem quer né? E quem quer também andar De moto Temos muitas opções Isso mesmo Isso mesmo Aqui na Premier Veículos A gente tem várias opções De moto também Financiamento facilitado É só chamar no WhatsApp E a gente começa uma negociação E tem muito mais oferta No site que está na tela Falou tudo E fica o convite Para você vir pessoalmente Conhecer as nossas opções Que não dá tempo De mostrar todas elas Mas você pode já entrar em contato Também através do WhatsApp Pedir mais fotos O atendimento Através do WhatsApp É agora né? Isso mesmo Chama no WhatsApp E estou pronta Para atender vocês Premier Veículos São muitos modelos Com preços especiais E populares Aqui na Manuela Multimarcas Esse Onix agora Do ano 2014 1.4 Carro raro de encontrar Nessa motorização Do ano 2014 Por apenas 45.900 Você vai levar Para casa hoje Aqui na Manuela Multimarcas A Manuela Multimarcas Trabalha com todas As linhas De automóveis Principalmente Carro com veículos De preços populares Cross Fox Eu tenho aqui Sandero do ano 2012 Ponto Honda Fit Então são muitas opções Esperando por você Aqui no Centro de Convenções Taxas especiais Hoje aqui Para você que comprar O carro aqui Vai levar para casa ainda Tanque cheio Aqui na Manuela Multimarcas Manuela Multimarcas A casa dos populares Tem SUV também Olha essa novidade aqui Tracker do ano 2018 1.4 Completíssima Câmbio automático Por 82.900 Agora você que procura Uma Exporte Essa do ano 2014 Câmbio manual Super nova Por apenas 59.900 Você que procura Já uma SUV Mais espaçosa Essa Santa Fé Do ano 2013 Por 64.900 E ainda Essa Exporte Do ano 2008 Câmbio automático Por 35.900 Essas e muitas ofertas Você encontra Aqui na Manuela Multimarcas Hoje no Centro de Convenções Ou na Avenida Rocha Pombo 1399 Eu sou o Dauran E essa foi a Manuela Multimarcas Estamos de volta Aqui na Brasil Carveículos Agora para você Essa linda BMW 320 Ano 2016 Um carro a toda prova Quatro pneus Michelin Novos Gente Esse carro é muito lindo Carro totalmente original Impecável para você Olha só a interna Carro novinho E o preço Para lá de especial Hoje por apenas 114.900 Temos para você também Essa linda estrada Freedom Ano 2021 Motor 1.3 Completaça E o precinho Super especial Apenas 82.900 Então não perca tempo procurando Corra para cá Seminove de qualidade Procedência Brasil Carveículos Em Toledo Na cena da cidade Bom dia amigos Do Tarabao Automóvel Sejam bem vindos Ao estande Das Ani Multimarcas Estamos direto Do centro de eventos Aqui de Cascavel Feira Alto É isso mesmo Nesse final de semana Está acontecendo A Feira Alto E hoje o atendimento Vai até as 18 horas Então não tem desculpa Para você não aproveitar Para comprar aquele veículo Que só as Ani Multimarcas Tem Veículos com Um ano de garantia Para motor e câmbio E com perícia 100% aprovada Além da Melhor negociação E o principal O melhor atendimento E pós-vendas E olha só Aqui você também Encontra veículos utilitários Dá uma olhada Nessa estrada Na versão Endurance Motorização 1.4 Ano 2022 Baixa quilometragem Único dono Por apenas 76.900 E ao lado Você encontra Essa linda Nissan Kicks De ano 2020 Carro com motor 1.6 E com câmbio manual Baixa quilometragem Por apenas 84.900 Mais uma bela opção Na linha Sedan É o Cruze Na versão LTZ Motor 1.4 turbo Único dono Todas as revisões Na concessionária Um ano de garantia Para motor e câmbio Ano 2021 Por apenas 118.900 E se você procura Uma caminhonete Dá uma olhada Nessa LTZ É uma S10 LTZ Motorização diesel Tração 4x4 Câmbio automático Único dono Ano 2023 Garantia de fábrica Com apenas 34.000 km rodados Por apenas 215.900 E olha só Aqui na Nissan Multimates Você também encontra Compras Na versão Trailhawk Motorização diesel Tração 4x4 Ano 2019 Carro de segundo dono Com baixa quilometragem Por apenas 134.900 Aqui na frente Mais um HB20 Sedan Com motorização 1.0 turbo Na versão Diamond Ano 2022 Carro com todas As revisões Na concessionária Por apenas 88.900 E se você procura Veículo HET Dá uma olhada Agora Nesse Cruze Na versão LT Motor 1.8 Câmbio automático Ano 2015 Baixíssima Carro de segundo dono Carro de segundo dono Por apenas 68.900 Fica ligadinho Que daqui a pouco Tem mais bloco De veículos Aqui da Nissan Multimates Então pega a caneta Vai anotando o celular Para entrar em contato Porque daqui a pouco Os melhores veículos De Cascavel e região Diretamente aqui Da Feira Auto E além dos veículos Que nós mostramos agora Nós temos mais opções Diversos veículos Até 40 mil reais Então se você está procurando Um veículo Na faixa de até 40 mil reais Entre em contato Agora mesmo No 459 9987 2977 Nós temos EcoSport Sandero Stepway C3 Peugeot Honda Fit Vários veículos De apenas 40 mil reais Então vai chamando Agora E aproveite Venha para a Feira Auto Já estamos de volta Aqui no Person Automóveis Procedência, qualidade e preço justo E hoje com atendimento Estamos com o estoque Renovado aqui para você Vem nos fazer uma visita Agora nós vamos de Kia Linda Kia Sportage Ano 2013 Versão EX Um carro muito diferente Um design muito bonito E atual Rafa, esse carro hoje Por apenas 75 mil reais E aqui do ladinho Você não vai acreditar Porque eu também não acreditei Está especial demais Verdade Oferta especial de domingo Essa linda EcoSport Ano 2014 1.6 Câmbio manual Rafa, esse carro A FIPE dele É 52 mil Nós estamos repassando Esse carro para você Hoje Por apenas 44 mil reais Está barato demais Gente Tem que aproveitar Porque aqui dá bom negócio Aqui nós temos Esse lindo HB20 Rafa Versão RetVision 1.0 Câmbio manual 2022 Único dono Acabou de chegar Nosso estoque também Precinho desse carro Apenas 66 mil E do lado nós temos A T-Cross Linda T-Cross Ano 2022 Garantia de fábrica Esse carro tem apenas 37 mil km Impecável Muito bonito mesmo Por apenas 113 mil e 900 reais E olha aí De ano 2023 Fiat Mobi Mobi Like 2023 Único dono Carrinho para quem procura Economia Praticidade Dia a dia É o Mobi Tem vendido muito bem E esse aqui Zero Por apenas 54 mil e 900 reais E a Tracker Olha que linda está Essa está impecável Está novinha Verdade Esse carro 2015 Rafa Uma Tracker LTZ 1.8 Câmbio automático Carro impecável Por apenas 69 mil e 900 reais Peço um automóveis Procedência Qualidade Preço justo E atendimento especial Neste domingo É isso Ricardo? Exatamente Hoje domingo frio Corre para cá Venha tomar um café Aqui conosco Aproveitar Conhecer o teu carro Fazer um test drive Já fazer seguro E levar o carro para casa Falou tudo hein? Perto do automóveis Avenida Roça Pombo Pessoal Lembrando que Essa semana Nós atendemos Clientes De regiões Diversas do Paraná Certo? Nós temos clientes Do sudoeste A região de Clientes De Região de Guarapuava De Humuarama De Palotina Guaíra Sudoeste Dois vizinhos Ali perto de Realeza Entendeu? Até de Pato Branco De Campo Morão Então gente É o Paraná inteiro Muitos clientes Foz do Iguaçu Estou lendo também Eu quero colocar Então Não vou dar tempo De falar todas as cidades Mas foram várias vendas Semana passada Foram mais de 10 vendas Feitas Durante uma semana E Domingão também É dia do cliente Vir para a loja Tá? Eu vou encerrar Com dois carros Aqui para vocês Com qualidade top Também Esse é o Mobi 2018 Com 70 mil quilômetros Placa do Paraná Roda de liga leve Interna perfeita Um carro econômico Zero para andar Esse eu testei Esse carro Carro muito bom Por 44,900 E aqui do lado Gente É um HB20 Também outro carro Excelente Novinho para andar É um Sedan 2018 Comfort Plus Tem vidro elétrico Nas quatro rodas Retrovisor elétrico Som especial Rodas de aço Aro 15 E é um HB20 Sedan Porta-mala Gigantesco Por 57,900 E vamos colocar Esse Voyage aqui também Gente 2016 4 pneus Zero Voyage 1.0 Bonitão para você Por 44,900 Pessoal Quero falar um detalhe Aqui tá Com toda humildade Assim Que a gente Aparece na televisão E em vários lugares Do Paraná Quando a gente está assim O pessoal reconhece É gratificante E aqui mesmo Em Cascavel Porque eu mesmo Moro aqui Toda a vida Morei em Cascavel E a gente convive No supermercado Na panificadora Ou em qualquer lugar Que você vá Ontem encontrei Um colega meu Colega Cliente Que vira colega Até a semana passada Tive uma viagem Peguei uma semana De férias E ele falou Poxa Assista o programa Sentiu tua falta Vi que não Você não apareceu Então quero mandar Um abraço Para o Adilson Ele é do restaurante Maricota Ali no Central Parque Fica no andar de baixo Fui almoçar Na semana passada Muito bom Comprou um carro Conosco E obrigado A você Adilson E a todos Nossos clientes Pelo carinho E pela amizade E olha Aquela Raylux Que a única opção Era câmbio manual Agora com câmbio automático Melhorou Exatamente Um conforto a mais Para os nossos produtores Para quem trabalha Realmente no dia a dia E precisa de um carro Bruto Que é o caso Da Raylux Um carro Também Sem comentários A caminhonete Líder De mercado Em termos de confiança Mecânica Durabilidade Não tem outra Se não for a Raylux Agora esse modelo Aqui O Power Pack Ele está vindo com O câmbio automático Mesmo motor 204 cavalos Entregando muita potência Muita robustez Com câmbio automático Agora de 6 velocidades Seusni Então um conforto a mais Para o seu dia no campo Para o seu dia a dia Do trabalho também E melhor ainda Seusni CNPJ Ou cadastro Do produtor rural Esse modelo aqui Ele vem com 18% De desconto Seusni O valor de venda dele É 252 mil reais Com esses 18% Ela cai para apenas 208 mil Seusni Então é um baita desconto Para você sair de Raylux Zero quilômetros E aqui você tem balão semestral Aqui nós temos balão semestral Dependendo dos casos A gente consegue jogar A primeira parcela Para a próxima safra No caso do produtor rural Então a gente tem várias opções De financiamento Diferenciados para esses veículos Quando são vendas diretas CNPJ Ou produtor rural No caso Seusni Olha aqui Meu amigo Mesmo conforto Mesma robustez E agora com câmbio automático Raylux Venha para cá Zeni Motors E o desconto realmente É muito interessante Venha Chegando ao final Desse Tarobá Automóvel de hoje Vamos direto Para o centro de eventos Com mais ofertas Ao vivo Da Feira Auto Tarobá Está tudo aqui Confia Termas a livestreame É muito importante Aluel